A adaptação de Pantanal chegará a Globo com novos atores. A primeira versão da novela, exibida pela Manchete, teve Cristiano Oliveira como intérprete da famosa Juma Marroá. Atualmente, a atriz de 58 anos segue na TV, atuou na novela topíssima da Record e no filme Por que Você Não Chora? A atriz também pode ser vista como Alicinha na reprise de O Clone. A personagem agora será interpretada por Alanis Gillen, que já fez malhação na emissora antes de virar protagonista no Horário Nobre. Na adaptação do autor Bruno Lopere, Juliana Paz será Maria Marroá, antes vivida por Cássia Kiss. O par romântico de Juma chama-se Jové. Em 1990, o papel pertenceu a Marcos Winter. Agora é a vez de Jesuíta Barbosa se apaixonar pela menina selvagem. Já José Leôncio, o dono das terras onde vivia a família Marroá, foi interpretado por Paulo Gorgulho. No remake, teremos Marcos Palmeira e Renato Góes na pele do personagem, que será mostrado em fases diferentes da vida. A mulher do ricaço, da região, chama-se Madeleine, que na versão original de Pantanal foi vida por Ita Lanandie. Na primeira fase da personagem, Bruna Linsmaier será responsável por dar vida à mãe de Jové. Na segunda fase, caberá a Karine Telles. Me conta aqui nos comentários, você gostou da escalação dos atores? E tá animado pro retorno de Pantanal à TV? Eu sou Luísa Leão e te encontro em um próximo vídeo, aqui no Notícias da TV. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho